Música Caro aluno, venho nesse momento apresentar a você a dinâmica da avaliação presencial que será um seminário produzido em duas etapas. A primeira, você deverá desenvolver um texto reflexivo crítico em dupla de no mínimo duas laudas e no máximo cinco laudas sobre a legislação educacional da EPT e as políticas públicas de educação com base no material disponibilizado na sala e pesquisas independentes em outras fontes. A segunda será a apresentação do seminário a partir do texto construído em dupla. Nesta segunda semana, disponibilizamos a ferramenta Escolha, onde as duplas deverão ser formadas. Na terceira semana, haverá um fórum especial no qual você e sua dupla abrirão um tópico para o diálogo sobre o texto a ser construído, bem como sobre a apresentação que farão no dia da prova presencial. Neste fórum, vocês terão orientações e também poderão tirar dúvidas. Na quarta semana, quando ocorrerá a nossa avaliação, você deverá ir ao polo de apoio presencial para apresentar a sua produção juntamente com sua dupla de trabalho. A parte escrita deverá ser postada no mesmo fim de semana de sua casa. Fique atento à data da postagem do texto e boa avaliação. Reforçamos que é muito importante a dedicação aos estudos. Leia atentamente as orientações referentes à avaliação presencial que estarão no fórum especial da terceira semana. Não deixe as atividades para a última hora, pois contratempos acontecem e você poderá perder os prazos. Boa avaliação e boa sorte!